A batalha de Alepo intensifica-se. O exército sírio continua a bombardear e a atacar por terra a segunda maior cidade do país, com o objetivo de desalojar os rebeldes que ocupam vários bairros. Os helicópteros das forças leais a Bashar al-Assad bombardearam os bairros rebeldes durante todo o dia de sábado, enquanto os tanques estão em posição para o que, segundo a oposição, se pode tornar numa carnificina. O enviado especial das Nações Unidas, Kofi Annan, mostrou-se preocupado com uma batalha em larga escala. A oposição síria diz que se houver um banho de sangue, a comunidade internacional é responsável, já que a hipótese de intervenção militar continua bloqueada no Conselho de Segurança da ONU.